Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do curso de AutoCAD 2015 Planta Humanizada. Na vídeo-aula de hoje nós vamos dar uma breve passada pela interface gráfica do AutoCAD. Por que será breve? Porque na próxima vídeo-aula nós vamos ver como personalizar, como customizar um pouco aí a seu critério, essa interface. E você só vai pegar bem onde está cada ferramenta, cada operação do AutoCAD com o uso. Então, não adianta ficar falando muito aqui, teoricamente, se você não aplicar realmente. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o último arquivo que eu estava mexendo, um dos últimos, que nós já vimos na aula passada, que fica aqui na NewTab, ok? Então, esse daqui é o projeto que vocês vão aprender a fazer durante esse curso. E vamos ver aí a nova interface. Então, quem já está acostumado com o AutoCAD, quem já trabalhou nas versões anteriores, deve ter tomado um susto aí, porque mudou bem, né, essa interface do AutoCAD. A ideia agora é usar na versão, mas puxando aí para o cinza, para o preto, antes era tudo claro, essa, toda a interface. Mas a tendência é essa mesma, porque ela cansa menos a vista, né, segundo vários estudos. E ela está bem parecida aí também com a tela do 3DS Max, ok? No próximo vídeo-aula eu vou mostrar para vocês como voltar para deixá-la mais clara, como era antes. Mas hoje vamos apenas conhecer essa aula, é mais para quem está iniciando mesmo no AutoCAD. Então, vamos aqui pela linha de cima, aqui na interface da área de trabalho. Aqui nós temos o menu de aplicação, tá? É o ícone aqui do AutoCAD, e se você for para o Revit, 3DS Max, o padrão segue mais ou menos esse esquema aqui. Então, aqui é o menu de aplicações, é o azão que nós chamamos. E aqui você tem os comandos rápidos aí, que você pode, por exemplo, abrir um novo arquivo, você pode abrir um arquivo existente, você pode salvar o arquivo, você pode salvar como, você pode exportar para um outro programa, você pode imprimir, ok? E aqui você também tem as opções do programa, que nós vamos ver em outras vídeo-aulas. E aqui você pode também finalizar o AutoCAD, ok? Então, saindo daqui, nós temos nessa mesma linha o menu de barra aí de acesso rápido, que repetem praticamente os mesmos comandos, né? Aqui, new, um template, você abre um novo arquivo, aqui você vai abrir o arquivo existente, salvar, salvar como, imprimir, ok? Aqui você desfaz uma ação, a última ação, aqui você recupera a última ação, ok? Nós vamos ver como configurar e inserir outros ícones aqui, outras ferramentas na próxima vídeo-aula. Depois aqui nesse trecho vai aparecer o nome do arquivo que você está trabalhando, por exemplo, aqui eu chamei de apartamento, de um dormitório, curso, planta humanizada. E é um DWG, que é o tipo de arquivo que o AutoCAD trabalha, ok? Esse trecho aqui é a barra de ajuda do AutoCAD, aqui por exemplo, você pode inserir aí um comando que você queira procurar, e pode chamar pela ajuda. Aqui é a barra de conectividade do AutoCAD, ok? Olha só, aqui está o help, está tudo aí o que você precisa. Se você quiser, por exemplo, instalar a versão em português, a partir da versão em inglês, basta usar esse trecho aqui, e você tem mais sobre o programa. Não é uma ferramenta que nós vamos usar muito agora no início, nesse módulo básico, mas nós veremos com mais detalhes em outros módulos, ok? Ou algumas aulas extras gratuitas que eu vou mandar por e-mail para vocês. Então, aqui é toda a parte mesmo de conectividade do AutoCAD, por exemplo, o AutoCAD, o AutoCAD 360, para você salvar o arquivo na nuvem, tudo que é online aqui, na verdade, e também a parte da ajuda, que eu falei aqui, mas na verdade a ajuda está aqui, ok? Então, e aqui, esse último ícone aqui, dessa linha, nós temos aí para minimizar, ok? Aqui vai maximizar, vai diminuir, e aqui vai fechar o AutoCAD, ok? Então, é maximizar, minimizar e fechar o AutoCAD. Aqui na segunda linha, nós temos aqui as guias, ok? O que representa cada guia dessa, você vai ter aqui uma faixa de opções, uma faixa de comandos que estão organizados em painéis. Por exemplo, aqui o painel desenhar. O que ele faz? Que draw é desenho. Então, aqui você tem todas as ferramentas para você poder fazer desenho. Então, é line, poliline, circle, então você consegue usar essas ferramentas. E clicando aqui na setinha, você tem outras ferramentas de desenho, ok? Então, sempre assim, guardar. Nós temos aqui as guias, aqui em cima. Você clicando em cima de cada guia, novos painéis são abertos. Em cada painel tem um ícone dos comandos para você acessar, ok? Então, aqui olha, você pode ir mudando, aqui a parte de cotas, aqui a parte de parametrização, visualização. Então, são ícones aí que nós podemos ir mudando a cada uso do AutoCAD. Como eu falei, você vai aprender a usar melhor durante o nosso curso realmente. O que você precisa entender? Que você tem a guia, você vai clicar. Clicando em cima de determinada guia, ela vai abrir para você os painéis, as faixas aqui de opções. Em cada painel desse, você tem um ícone, você tem uma função diferente. Então, aqui é desenhar, como eu já falei. Aqui é modificar, então aqui você desenha. E com essas ferramentas, esses comandos, você consegue modificar o que foi desenhado através dessa guia aqui. Ok? Dessa guia não, desse painel. Aqui também a parte de anotações, que são as cotas e textos. Aqui são os layers, que nós vamos ver com mais detalhes aí durante as videoaulas. Propriedades, tá ok? E uma outra forma também de você acessar o comando, é pela linha de comando que está aqui embaixo, que você pode digitar. Por exemplo, ou eu clico aqui para desenhar uma linha, por exemplo, olha só. Tá ok? Ou eu posso digitar também aqui embaixo o comando, por exemplo, do L e do Enter. Tá ok? Então, pode ver que aqui também eu consegui acessar o comando. Olha só. Ok? Aqui, agora, o que que acontece? Aqui nós temos a nossa área de trabalho. É onde você vai desenhar. Essa área aqui, nós chamamos de módulo. Ou seja, é o local do desenho realmente. E depois, nós temos aqui embaixo o módulo e aqui o paper space, tá? Que você pode mudar essa guia aqui e colocar outros nomes. Qual que é a diferença? No módulo você desenha. E aqui no paper space, que é o layout, é onde você monta a sua folha na escala desejada. Ok? Então, essa é a diferença. Aqui montamos a folha, depois do desenho pronto. E fazemos também a parte de impressão. E aqui é a área gráfica, onde de fato você desenha aqui nessa região. Tá ok? Aqui, nessa lateral aqui, são os ícones aqui, a barra de acesso rápido aos comandos de visualização. Que nós veremos também com mais detalhes. Esse botão aqui é mais pra quem trabalha com 3D. Pra nós, interessa mais essa lateral aqui. Por exemplo, o pan. Que se eu clicar aqui na mãozinha, olha, eu consigo arrastar o meu desenho na área de trabalho. Ok? É questão mesmo de visualização aqui. Aqui embaixo nós já vimos a linha de comandos. Já vimos o módulo e o paper space. E aqui embaixo nós temos a barra de status. Aqui nós temos vários ícones que também nós vamos estudar detalhadamente aí durante os módulos do curso. Por exemplo, aqui tem algumas ferramentas que eu posso acessar clicando também as teclas. Por exemplo, o F9, eu posso clicar na outra aqui. Olha, F8, que nós vamos usar muito, 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 muito durante a aula. Aqui também o F3, tá ok? São vários ícones que vocês vão aprender durante o curso. Mas apenas aquilo que vai servir pra você nesse momento, ok? Eu não vou ficar ensinando comandos que não terão utilidades. E nós nos vemos na próxima videoaula, onde eu vou mostrar pra vocês como dar uma customizada aqui na área de trabalho. Ok? Até mais. Tchau. 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 Tchau.